Alô, amor, eu já te disse que eu vou sumir Pra onde eu vou, é bem melhor do que estar aqui Cê disse que não, que não, só me nega, me nega que não mentiu Eu não, não aceito ser a segunda opção, porque você me ludiu Eu vou sair por aí, vai, ó, vou curtir Vou beber, vou dançar, vou pijar, é bem melhor assim Eu vou sair por aí, vai, ó, vou curtir Vou beber, vou dançar, vou pijar, é bem melhor assim Alô, piseu diferenciado, mais uma viu Alô, amor, eu já te disse que eu vou sumir Da onde eu vou, é bem melhor do que estar aqui Você diz que não, que não, só me nega, me nega que não mentiu Eu não, não aceito ser a segunda opção, porque você me iludiu Eu vou sair por aí, vai, vou curtir Vou beber, vou dançar, vou bichar, é bem melhor assim Eu vou sair por aí, vai, vou curtir Vou beber, vou dançar, vou bichar, é bem melhor assim Eu vou sair por aí, vai, 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 vai Ela é meu parceiro, bichar, você dance, tem que respeitar Ela é meu parceiro, bichar, você dance, tem que respeitar Ela é piseu diferenciado Tu já sabe Eu tô pegando uma novinha que adora a minha citada Gosta da pressão e do estilo marretada Eu já avisei pra ela, só que eu não vou mais falar Sequência de porradeira e marretada sem parar Sequência de porradeira e marretada sem parar Minha putaria com FG, cachorra da CUP É lhe seguir pra cota, tá aquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Eu tô quer porradeiro de neve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de neve Alô, piseiro, meu amor Tem que esguerar meu parceiro J-V-C-D-S Essa vai tocar no costa atrevido, meu parceiro Rafael Tem que respeitar Eu tô pegando uma novinha que adora macetada Gosta da pressão e do estilo marretada Eu já avisei pra ela, só que eu não vou mais falar Sequência de porrada e de marretada sem parar Eu tô pegando uma novinha que adora macetada Gosta da pressão e do estilo marretada Eu já avisei pra ela, só que eu não vou mais falar Sequência de porrada e de marretada sem parar Sequência de porrada e de marretada sem parar É putaria com a FG, cachorra da CUP É lice aqui pra tocar, pra dar aquele jeito que você merece Você quer uma retada do Tom? Eu tô pegando 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 uma retada do Tom? Sigo, sigo, sigo Trama sem OCDs Tem que respeitar a paredinha atrevida Alô minha página, Piseiro de Grinha, tamo junto Lima Atualizações Quem é? É o LP rapaz Vem com o Luzinho assim ó Luzinho assim ó Luzinho assim ó Ei, avisa aí que atualizei Quem é? Tu já sabe É o LP e o maneirinho Daquele shake Mais uma vez Chama! Vem com o Luzinho assim ó Eu tô de olho na novinha que gosta de brincadeira Toda princesinha ela ama safadeza Chama sua amiguinha que com nós não tem besteira Reconhecer nossa tropa e ficar aqui a noite inteira Eu tô de olho na novinha que gosta de brincadeira Toda princesinha ela ama safadeza Chama sua amiguinha que com nós não tem besteira Luizinho e o maneirinho volta e faze essa empresa O maneirinho vai ensinar Batuga só colega O maneirinho vai ensinar Batuga só colega E vai sentando Rebola com a mão na boneca Sentando e rebola Com a mão na boneca E vai sentando Rebola com a mão na boneca Sentando e rebola Com a mão na boneca Sentando e rebola Com a mão na boneca Eita caramba que novinha esperta Eita caramba que novinha esperta E vai sentando rebola com a mão na bonita Sentando em rebola com a mão na bonita É diferente É o paredão transforme E o paredão agetazão Alopezeiro sem limites Eu tô de olho na novinha que gosta de brincadeira Toda princesinha, ela ama safadeza Chama sua amiguinha que com nós não tem besteira Reconhecer nossa tropa e ficar aqui a noite inteira Eu tô de olho na novinha que gosta de brincadeira Toda princesinha, ela ama safadeza Chama sua amiguinha que com nós não tem besteira Ruizinho e maneirinho, alto e fazer a surpresa O maneirinho vai ensinar Batuga é só colega O maneirinho vai ensinar Batuga é só colega E vai sentando rebola com a mão na boneca Sentando em rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca E vai sentando rebola com a mão na boneca Vai gravando aí, HP Estúdio Olha a pressão A Lousão Viseiro diferenciado Mais um, hein É pra bater no paredão É o LP, rapaz É o LP, rapaz Ei, tu já sabe É o LP, rapaz Atualizou de novo Chama É assim, ó Esquece, joga pro seu malvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho É o LP mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Vai, esquece Descansa e joga pro seu malvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho É o LP mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Vai, esquece Bigode Bigode, midim Cabelo, patinado Patricinha, tapa Nós quer pegada De favelado Viu a clock na cintura Elas vai jogar Quatro Viu a clock na cintura Elas vai jogar Quatro Bota as duas Bolo, chão Roça No peito, alado Joga pro seu malvadão Que vai te pegar bolado Joga, 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 joga Joga pro seu malvadão No malvadão No malvadão Que vai te pegar bolado Vem com o Luizinha, senhor Ahai Difere É o paredão, Pikachu Esquece Joga pro seu malvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho É o LP mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Vai, esquece Esquece Joga pro seu malvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho É o LP mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Vai, esquece Bigode, midim Cabelo patinado Patricinha da bar Nós quer pegada de favelado Viu a glock na cintura Ela vai jogar quatro Viu a glock na cintura Ela vai jogar quatro Vossa duas mão no chão Vossa no peito alatado Joga pro seu malvadão Que vai te pegar bolado Joca, 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 joca Joga pro seu malvadão Seu malvadão Seu malvadão Que vai te pegar bolado Alô, são o irmão Jôs Barbosa Tem que respeitar Alô, são o parceiro Lima Atualizações É diferente Ei É o LP É o LP É o LP Ei Aumenta o paredão Que o LP chegou Daquele jeito Aham Chama 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 Alô, são minha paz na música show Alô, parelhinha Gomes Chama Final de ano chegou Eu vou cair no desmantelo Vou curtir beber cachaça Vou rodar o mundo inteiro Tem dia de virote E não chega em casa Bebo, pode encostar pra cá Que hoje eu tô Final de ano chegou Eu vou cair no desmantelo Vou curtir beber cachaça Vou rodar o mundo inteiro Tem dia de virote E não chega em casa Bebo, pode encostar pra cá Se é diferente Tu já sabe Vem com o Luizinho assim Alô, são meu parceiro De João Paulo De Magoja, Piauí Alô, piseiro clandestino Final de ano chegou Eu vou cair no desmantelo Vou curtir beber cachaça Vou rodar o mundo inteiro Tem dia de virote E não chega em casa Bebo, pode encostar pra cá Porque hoje eu tô Final de ano chegou Eu vou cair no desmantelo Vou curtir beber cachaça Vou rodar o mundo inteiro Tem dia de virote E não chega em casa Bebo, pode encostar pra cá Porque hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa Se quem quiser, quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa Se quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa Se quem quiser, quem vier A festa é sua A festa é sua A festa é nossa Se quem quiser, quem vier Vem com o Luizinho assim, ó Em nome da somaia de danimento Alô, William Alô, Tiago, cês É pra bater no paredão Chama! Chama! Isso é o BGDS! Você sabe quem é, né? É o LB, rapaz! É o LB, rapaz! É o FB que tá no beat, bebê! Beat, bebê! E eu entrei no site Já na intenção Pra ver Elisa Sancha Assistindo televisão Tipo o Mia Khalifa Daquele jeitão Empinando a raba E mostrando a raba Eu entrei no site Já na intenção Pra ver Elisa Sancha Assistindo televisão Tipo o Mia Khalifa Daquele jeitão Empinando a raba E mostrando o pacotão Do nada é um anúncio Todo esquisitão Se liga no Brasilo Vá tendo no paredão Vem jogar Brasilo Que é o jogo da galera Vem jogar Brasilo Que é direto na sua tela É o LB, rapaz! Vem jogar Brasilo Vem jogar Brasilo Que é o jogo da galera Vem jogar Brasilo Que é direto na sua tela 777 E a sorte de espera Vai Luizinho LB Eu entrei no site, já na intenção Na realização, já assisti no televisão Tipo minha califa, daquele jeitão Me pina no arraba, me mostrando o pacotão Eu entrei no site, pra realização, já assisti no televisão Tipo minha califa, daquele jeitão Empinando a raba, me mostrando em Do nada é um anúncio, todo esquisitão Se liga no Brasilo, toca no seu paredão É o Brasilo, jogo da galera Vem jogar Brasilo, que é o jogo da galera Vem jogar Brasilo, que é direto na sua tela 777 e a sorte de espera, pai É o Brasilo, jogo da galera Vem jogar Brasilo, que é o jogo da galera Vem jogar Brasilo, que é direto na sua tela 777 e a sorte de espera, pai Fim de rapariga, toma nos dedos Essa aqui é pra aquela pessoa Que foi abandonada, foi largada Só que ao invés de sofrer Decidiu aproveitar a vida É assim, ó É o L.P. rapaz É o Luizinho A Lopes era o diferencial, tem que respeitar E o parceiro fosse a chama Como acreditei mais uma vez Cê me enganou, me rolou de vez Mas de uma coisa eu sei, cê vai se arrepender Vai me procurar querendo me ver Só que não vou ter mais tempo pra você Agora tudo mudou, não quero mais você Por favor me esquece que eu vou por aqui Eu vou curtir e aproveitar o que a vida tem pra mim Pararará, parará Eu vou beber, dançar e curtir Pararará, parará Vou tá no rolê com a novinha ali Pararará, parará Eu vou beber, dançar e curtir Pararará, tarará Vou tá no rolê com a novinha ali Que solinha é essa, hein É diferente Chama Em nome da soma, entretenimento Alô, Willian É o L.P. Como acreditei mais uma vez Cê me enganou, me rolou de vez Mas de uma coisa eu sei, cê vai se arrepender Vai me procurar querendo me ver Só que não vou ter mais tempo pra você Agora tudo mudou, não quero mais você Por favor me esquece que eu vou por aqui Eu vou curtir e aproveitar o que a vida tem pra mim Pararará, parará Eu vou beber, dançar e curtir Pararará, parará Vou tá no rolê com a novinha ali Pararará, parará Eu vou beber, dançar e curtir Pararará, tarará Vou tá no rolê com a novinha ali Alô, jefinho, vídeos Tem que respeitar Juninho, music Alô, music, estúdio, TK E pra você que tá sofrendo por alguém que não te deu valor Não fique triste Vamos aproveitar a vida que a vida é curta, né? Então curta É acíoa É acíoa É acíoa É acíoa É acíoa Tá no öz legislature É ací razón Vai estar hoje Só aumentando o ovo É aaround Até l錯 Desde everything I know Quem é, quem é? É o LP Vem com o Luizinho assim ó Mais uma versão nossa Alô minha paixão, chorada, fizeram diferenciado, tem que respeitar Tamo junto meu parceiro Fosca Assim ó Pô Essa é a versão que vai bater no paredão Daquele jeito Alô já da Mercedes Paredão ou Pikachu É o paredão da sua vida E o paredão ao gendazão Daquele jeito E vem assim ó Chegou a sexta-feira, tu já sabe como é Traz um combo de whisky e uma dose de track Hoje eu vou ficar louco, eu vou botar pressão O piseiro tá topado, tocando no paredão Tem mulher de todo jeito, lutou no maraí A lourinha e a morena tão perdendo o juízo E até uma estrangeira, que tá todo vapor Chamei ela pra dançar no meu ouvido, ela falou O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o – Quemない em cara morrerá, não amou, Rusko a gente O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o – Ele começou todo Chama Alô meu parceiro, que feitosa, tem que respeitar a paredeia por São Francisco Paredinha estranha, joga A luta e a agucidez, é diferente Chegou a sexta-feira, tu já sabe como é Traz um combo de uísque e uma dose de dré Que hoje eu vou ficar louco, eu vou botar pressão O piseiro tá topado, tocando no paredão Tem mulher de todo jeito, eu tô no paraíso A lourinha, a morena, tão perdendo o juízo Tem até uma estrangeira que tá tudo vapor Chamei ela pra dançar no meu ouvido, ela falou É o Márcia e OCDs Alô Alvinha Vista do Piseiro Chama! Alô Piseiro, meu amor Tem que respeitar o piseiro mesmo que Alô Memorio, meu designer Alô Junior, o music Essa é a versão Que é pra bater no paredão Vem com o Luizinho assim, ó Mais uma Chama! Eu é o L.P. Rapaz Vem com o Luizinho assim, ó Alô Diago, você diz Essa vai tocar no paredão transforme, de Paname e Pernambuco Então já é, hoje vai ter Putaria e o Piseiro, vamos botar pra tremer Então já desce O paredão, ae Aqui só toca que tem som e a novinha me conhecem Todas elas enlouquecem Tá ligado, Paiachef? É o 01 do meu nordeste E a farra já começou Eu tô on pra revoada, solto off pro amor Então vem pro bololo Onde ninguém tá sozinho, todo mundo já dançou A farra já começou Eu tô on pra revoada, solto off pro amor Então vem pro bololo Onde ninguém tá sozinho, todo mundo já dançou Mais uma dança Vem! Alô DJ, vem aqui Tamo junto Júlio Júlio, Júlio, Dima, Colante, até aí Vai! Alô meu parceiro, aí que era o Ju Tem que respeitar o golo de Bandeiro de Marseille ou Alagoas Aumenta o paredão Então já é Hoje vai ter Putaria e Piseiro, vamos botar pra tremer Então já desce O paredão, ae Aqui só toca quem tem som e a novinha me conhecem Todas elas enlouquecem Tá ligado, Paiachef? É o 01 do meu nordeste E a farra já começou Eu tô on pra revoada, solto off pro amor Então vem pro bololo Onde ninguém tá sozinho, todo mundo já dançou A farra já começou Eu tô on pra revoada, solto off pro amor Então vem pro bololo Onde ninguém tá sozinho, todo mundo já dançou Essa vai tocar no caminho, volta a M Alô meu senhor do Piseiro Tamo junto, o parceiro Rio e o Davi Chama na pressão O Maceio Cedês Alô meu senhor da Cedês É o LP A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Obrigado.